E aí, gente? Tudo bem com vocês? Gente, ontem à noite eu tava respondendo e lendo alguns comentários e aí eu cheguei no vídeo do jantar do Noah, da coxa de frango e aí eu vi muita gente falando assim Bela, você é doida, não é assim que faz E aí eu vi também muita gente falando que não adianta falar que eu não aceito crítica Gente, pode falar, tudo que vocês falam pra mim eu recebo muito bem, tá? Porque eu sei que são pessoas que já passaram por isso que eu tô passando Então eu aceito muito bem, tá? Podem falar Aí, agora eu vou explicar pra vocês o porquê eu apresento os alimentos assim pro Noah Esse método chama método BLW É um método novo da introdução alimentar, tá? Eu vejo muita gente falando assim Faz uma sofinha batida, tá? Esse método, ele nos ensina a apresentar os alimentos de outra maneira pra criança Que é a maneira que eu faço Eu não faço esse método 100% Eu faço ele misto Eu apresento os alimentos amassado pro Noah também, tá? Amassado com o garfo Não passo na peneira Agora eu vou explicar pra vocês o porquê desse método O porquê eu dou a fruta, o alimento Ontem eu dei a coxinha de frango na mãozinha dele, tá? Não bato os alimentos e não misturo ele como uma sopa Por quê? Esse método fala Isso daqui eu tô instruída pelo meu pediatra e pela Nutri do Noah, tá? Lembrando que eu faço tudo O que eu faço com a orientação deles Não misturo os alimentos Por quê? Pra ele sentir o sabor individual de cada alimento Então eu monto o pratinho dele que nem ontem tinha O cabochá Eu dou a colherzinha com o cabochá pra ele sentir o gosto do cabochá E assim eu faço com os outros alimentos Se eu misturar tudo, fazer uma sopinha Ele vai comer e ele não vai crescer Identificando qual alimento é um e qual é outro É claro que ele é muito pequenininho pra isso Mas eu já tô começando desde pequenininho E aí, por que que eu dei a coxinha de frango na mão dele? É claro que ele não vai comer, gente Eu sei E aí vocês falaram Cuidado, ele pode engasgar Eu e o Gui, a gente tá aqui do lado dele Nós estamos observando Ele ainda não tem a força pra puxar Um tamanho grande da carne, tá? Então, por que que eu dou na mãozinha dele? Pra ele conhecer Pra ele sentir o tato Pra ele sentir que nas mãozinhas Ele consegue sentir a temperatura Ele consegue sentir que nem a gordura da coxinha de frango O tamanho, o peso E já comecei a identificar Que aquilo é uma coxinha de frango Hoje, no café da manhã, ele comeu kiwi Tinha o kiwi amassadinho E eu dei a fruta kiwi Pra ele sentir a textura Essa fruta que eu dei na mão dele Ela tava na geladeira Então, ele já viu que ali é uma temperatura Que ele não conhecia Que é o gelado Então, é pra isso, gente, tá? Eu sei que ele não vai comer Ele não tem os dentinhos E que pode ser perigoso Mas a gente tá tudo aqui E, graças a Deus, até hoje não aconteceu nada Então, eu procuro apresentar, sim Que nem as outras frutas que eu dou no café da manhã Eu dou um pedaço pra ele pegar Ele amassar E ele sentir a textura O tato E aí eu falei que eu comprei o milho Pra fazer pra ele Comprei, gente Tudo com orientação Eu sei que ele não vai conseguir comer na espiga O milho eu vou triturar Pra dar pra ele Tem uma maneira dentro desse método BLW Que é o jeito de dar o milho A gente cortar a espiguinha No meio da carreirinha de milho A gente passa a faquinha assim Vai abrindo Pra sair a... O... Como é que chama? O... O milho mesmo Entendeu? E aí ele pode ir chupando Ele já vai treinando tudo isso Na boquinha dele Claro que ele não vai comer Mas eu vou apresentar o milho pra ele Eu vou deixar ele segurar Eu vou deixar ele sentir A textura do milho Mas eu vou dar o milho Trituradinho pra ele Tá? É... E assim eu não passo nada na peneira também Que é a orientação Porque Pra ele sentir a textura dentro da boquinha dele Pra ele começar a treinar o movimento de mastigação Tá? E também a lateralidade Porque eles ainda não tem que nem a gente Às vezes para Vamos supor Uma folhinha de alface aqui no canto A gente... O que que a gente faz? Assim pra tirar Eles não tem isso Então isso já é uma maneira deles começarem Aí tirando Aí aprendendo Aí treinando Tá? Não dou ainda a folha pra eles Tem a idade certa Justamente por causa disso Que eles não tem essa lateralidade Né? De tirar tudo certinho Tá? Então eu resolvi fazer esse vídeo Pra explicar pra vocês Porque eu vi que foram muitos comentários Não dá pra eu explicar tudo em comentário Mas é isso, gente Tudo que eu tô fazendo Eu tô com orientação Esse método é um método novo 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 assim Eu vejo pessoas falando Ai, a minha netinha tem 3 anos E ela foi nesse método Foi tudo bem E tal Então assim Eu acredito que esse método aí Tenha uns 5 anos a mais Se eu tiver errada Vocês me corrijam, tá? E assim Eu faço tudo com orientação Tudo Eu, Guita A gente tá aqui De prontidão E aí eu apresento Das duas maneiras, tá? É claro que ele Ele come muito bem Do jeito que eu faço Amassadinho com um garfo Não amassado tudo Como um purê Mas amassado pra ele Sentir uma textura, tá? E é isso, gente Espero que vocês tenham entendido E se vocês acharem Pode mandar aí Eu não levo tudo Eu não levo como crítica Eu sei que são experiências Que vocês já viveram isso Que a maioria já tem os netos E da outra maneira Deu certo Mas é isso aí, tá? Eu queria explicar pra vocês Um pouquinho de como funciona Um pouquinho de como eu faço Um pouquinho de como funciona